Novidades a respeito da Praça da Estação, novo ambiente que vai transformar aquela região da Prefeitura de Blumenau. A praça vai ter um novo nome. Reportagem aqui no ar. A Praça Victor Konder vem passando por um processo de revitalização nos últimos meses. Concedida para a iniciativa privada, a estrutura será um novo ponto turístico até o final do ano para a cidade. Nesta segunda-feira, a concessão ganhou a parceria de mais três empresas e passa a se chamar Praça da Estação Unifique. A concessão continua sob responsabilidade da Insight, mas agora com um parceiro de Curitiba e de São Paulo, que é a Select Investimentos, que se junta a Insight na gestão desse negócio que é a Estação Unifique. A Estação Unifique, que terá, dentre várias atrações, mas agora um cunho muito tecnológico, público e restrito, aberto à população e demonstrando o potencial que a nossa cidade tem nessa área e que, sem sombra de dúvida, vai poder fazer com que as pessoas sintam as experiências de tecnologia aqui na nossa praça. O projeto de mais de 2 mil metros quadrados vai contemplar a construção de uma réplica da primeira estação de trem da cidade em estilo Inchaimel e a reforma da Macuca, a primeira locomotiva de Blumenau importada da Alemanha em 1907. Com a integração da empresa de tecnologia e internet à concessão, a nova praça terá espaços do metaverso, com a possibilidade de experiências no mundo da realidade virtual pelos frequentadores. Vocês sabem que a Unifique participou no final do ano passado do Leilão 5G, então nós somos a quarta operadora de 5G hoje aqui da região sul do Brasil, atendendo Santa Catarina e Rio Grande do Sul e, com certeza, Blumenau está entre as primeiras cidades onde nós vamos trazer experiências de 5G que serão ilimitadas, ninguém conhece ainda o potencial do 5G em termos de experiência, mas vamos trazer também aqui outras experiências no ambiente de tecnologia que nós teremos aqui, inclusive experiências com metaverso, que estamos também trabalhando nisso e, quem sabe, já para a Oktoberfest, da qual também a Unifique é parceira da Oktoberfest e vai trazer também alguma experiência já esse ano ainda. As obras da Praça da Estação Unifique continuam. A expectativa da entrega é até o dia 2 de setembro, aniversário de Blumenau. A organização também espera que a estrutura seja um ponto para receber os novos turistas da Oktoberfest 2022.